Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Kozvig e eu quero agradecer imensamente ao convite da Fisiwork para participar do Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Eu recebi o desafio então de falar com vocês sobre a atualidade, sobre a periodização do treinamento. O meu nome é Vitor Kozvig e eu já já me apresento. De modo inicial, muito obrigado à organização do evento pela confiança e pelo convite. Bom, como eu falei, meu nome é Vitor Kozvig e eu sou bacharel, mestre e doutor em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Ao longo da minha trajetória, o nosso grupo de pesquisa tem produzido uma série de produtos internacionais e nacionais na área do treinamento esportivo. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tive experiências como preparador físico, como personal trainer. Atualmente, eu sou docente na Universidade Federal do Ceará, lotado no Instituto de Educação Física e Esportes, aqui em Fortaleza. E, basicamente, quando eu recebi esse grande desafio, que é falar sobre um tema tão controverso, com tantas nuances na área, eu fiquei pensando, então, qual seria a melhor abordagem para falar sobre as atualizações, sobre a periodização do treinamento. Então, basicamente, nós temos três grandes etapas durante a minha fala hoje. Eu vou começar com um apanhado muito breve, histórico, numa perspectiva temporal da evolução dos conceitos da periodização. Depois eu vou apresentar, não necessariamente o que deu errado, mas o que está sendo discutido de modo mais enfático, quais são os problemas que estão sendo apontados, se é que são, de fato, problemas inerentes à periodização. Eu entro numa fase mais propositiva, então, tentando mostrar o caminho para onde as coisas estão se encaminhando, para onde as produções científicas relacionadas com a periodização estão se encaminhando atualmente. E eu deixo uma surpresinha no final, para a gente discutir o que continua nas perspectivas futuras do processo de periodização do treinamento. Vamos nessa? Então, me acompanhem, por favor. A gente começa, então, com esse apanhado histórico muito breve, certo? Então, imagino que vocês que cursaram Educação Física já devem ter ouvido falar desse senhor. O Matveyev foi, provavelmente, o primeiro professor, o primeiro cientista a descrever processos de periodização e de treinamento de modo organizado, sistemático. Existem relatos muito mais antigos de processos de organização de treino, mas, provavelmente, o Matveyev é considerado o pai da periodização por ter sido o primeiro a organizar isso de maneira sistematizada. Então, esse seria o que nós chamaríamos de modelo clássico, que envolveria, então, um período preparatório geral e períodos competitivos, analógica clássica da periodização. Então, nós temos períodos bem definidos, uma troca, uma inversão do volume e da intensidade do treinamento ao longo dos processos, o que acabava por se caracterizar por um processo de longo prazo de periodização. Então, temos um período geral, um período que não necessariamente os atletas, os praticantes fazem coisas relacionadas aos seus objetivos, mantém a aptidão física sendo aprimorada, mas numa perspectiva genérica, numa perspectiva geral. E, à medida que o treinamento vai avançando, que o tempo vai avançando, nós vamos tendo, então, uma inversão desse volume de treinamento, o volume vem caindo, a intensidade vai subindo e as práticas, o treino vai ficando mais próximo daquilo que é esperado para a competição. Bom, então, esse é um primeiro modelo, né, que tinha alguns problemas, na verdade, não é que tinha alguns problemas e que agora existem problemas relacionados a ele, como, por exemplo, o número de picos de desempenho ao longo do ano, que hoje já não é mais compatível, né, com as características competitivas atuais. Mas, beleza, do ponto de vista histórico, né, então, essa seria a primeira grande descrição do processo de periodização, né. Mais pra frente, existe uma série de trabalhos, né, reconhecidamente importantes na área que envolvem a formulação da síndrome geral da adaptação, né, por esse senhor, o doutor Hanseli, né. Basicamente, a síndrome geral da adaptação envolve características, né, de resposta a determinados estímulos. Então, um sujeito, em sua situação normal, em homeostase, chamaríamos assim, recebe um determinado estímulo, responde a esse estímulo com uma fase de reação e, logo após essa fase de reação, se as coisas derem certo durante o processo recuperativo, existe, então, um retorno ao estágio anterior e a criação de um estado de resistência, uma criação de um estado em que os sujeitos ficam mais resistentes àquele estímulo do que anteriormente, né. Caso a recuperação não dê muito certo, o que existe é uma fase de exaustão, o que existe é uma fase em que o organismo não consegue se recuperar do estímulo que está sendo dado, né. Então, essa perspectiva da síndrome geral da adaptação foi depois associada ao esporte pelo Iacobler e aí a gente vai conhecer isso na área como o modelo de supercompensação, né. Então, estamos em repouso, recuperados, recebemos um estímulo relacionado, então, a uma carga de treino. Então, temos um estímulo relacionado a uma carga de treino. Essa carga de treino vai gerar um período de fadiga. Este período de fadiga vai ser seguido por um período recuperativo. E, se tudo der certo, logo após essa recuperação, nós entraríamos, então, numa fase de supercompensação. Então, eu alcançaria níveis melhores. Eu teria um processo de adaptação ao estímulo que foi dado ao longo do tempo, né. Caso eu não tenha um novo estímulo aqui, eu poderia entrar numa fase de destreinamento ou, de modo relacionado à exaustão que eu mencionei antes, nós teríamos os casos de overtraining, né, de excesso de treinamento, quando existem muitas cargas de treino acumuladas e eu não tenho o processo de recuperação adequado, né. Bom, mas por que eu estou falando disso, Vitor? Esse não é um modelo de periodização. Não, mas essa é uma base teórica que deu origem a diferentes modelos de periodização que apareceram depois. O principal deles, com certeza, diz respeito ao trabalho do professor Yuri Berkochansky, né, que propõe, então, um modelo de cargas concentradas de treinamento. Então, essa lógica da supercompensação, de ter um processo de recuperação seguido por um processo de supercompensação, foi entendido como uma fase do treinamento em que as cargas poderiam ser concentradas e um volume muito grande, uma intensidade muito grande de treinamento é acumulada para uma recuperação posterior, né. É o que foi chamado, inicialmente, de modelo em blocos e que se associa muito ao modelo em blocos que a gente conhece hoje, proposto pelo Surin, ou também chamado de modelo ATR, né, de acumulação, transmutação e realização nessa mesma lógica. Cargas concentradas no início do programa de treinamento e depois um processo de olhar mais para a especificidade das modalidades e se aproximar, então, daquilo que o atleta executa, né. Do ponto de vista do treinamento resistido, um dos grandes entusiastas da periodização e de modo mais contemporâneo, né, é o professor Michael Stone, que, junto com outros professores também, numa perspectiva norte-americana, né, tem uma abordagem relacionada à periodização mais voltada para o treinamento de força, especificamente, né. Inclusive, isso de modo relacionado à nomenclatura, né. Então, se troca a nomenclatura de pré-temporada, para-temporada ou de período geral, período específico, período de transição, para o período daquele que é o objetivo daquela fase, né. Então, chama-se de período de hipertrofia aquelas semanas em que esse vai ser o objetivo principal, né, do treinamento. Chama-se período de força básica aquelas semanas em que vai ter orientação para a força básica. E aqui, nesses modelos, existe um grande entusiasmo desses autores pela síndrome geral da adaptação e pela lógica, então, da periodização de modo clássico, né. Apesar de eu considerar que, por vezes, esses modelos, como os propostos aqui, acabam simplificando demais o processo, né. Minha perspectiva. Então, tantos modelos relacionados da perspectiva norte-americana vão envolver tanto variações lineares, né. Então, as pessoas fazem... Começam fazendo oito repetições, passam para dez repetições, depois para doze repetições, ou o inverso, né. E é daqui que surgiram também os modelos ondulatórios, né. Então, eu começo com dez, eu passo para oito e avanço para doze repetições, ondulatório diário, ondulatório semanal, e assim sucessivamente, né. Mas são modelos que, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, acabam tendo uma amplitude pequena de variação do ponto de vista de atender em diferentes manifestações de força, pelo menos nos principais documentos que são mencionados, né. Mas percebe-se, então, uma linearidade, né. Eu tenho momentos para hipertrofia, momentos para força básica, volto para hipertrofia, força básica, volto para hipertrofia, isso numa fase adaptativa, numa fase inicial, depois segue-se o modelo de linearidade, né. Então, hipertrofia, força, potência, atinge o pico, recupera. Hipertrofia, força, potência, atinge o pico, recupera. Hipertrofia, força, potência, atinge o pico, recupera, né. Então, acabam sendo modelos mais relacionados com a prática da musculação mesmo, né. Porém, de modo atual, existem pesquisadores que têm questionado essa lógica, né. Então, o Jeremy Loneck é um deles e indica potenciais problemas dessa, da aplicação do modelo da síndrome geral da adaptação ao treinamento resistido, por exemplo, né. Então, o professor Loneck vai questionar essa ideia de que, bom, será que esse modelo de supercompensação que a gente está conversando, ele acontece, de fato, realmente, quando a gente fala de treinamento resistido, de sessões de musculação, porque, inicialmente, ele foi testado lá pelo Ranceli com doses tóxicas de exercício em roedores, né. E o Loneck argumenta que, talvez, as nossas sessões de treinamento resistido habituais, na maior parte das pessoas que fazem musculação, ela não cria essa resposta necessariamente de modo sistêmico, né. Então, esse é o primeiro grande questionamento do grupo do professor Loneck atualmente e é seguido de alguns outros, como, por exemplo, a relação causal entre hipertrofia e força, né. Então, os trabalhos do professor Loneck vão no seguinte sentido. Basicamente, nós temos duas variáveis que se relacionam. De fato, a gente consegue mostrar uma relação positiva entre força e hipertrofia. Então, provavelmente, sujeitos mais fortes têm maior volume de massa muscular e vice-versa. o problema é que não se pode criar uma relação de causalidade simplesmente pelo fato da correlação. Então, o que acontece é que não necessariamente a hipertrofia gerada durante o processo de treinamento causa os ganhos de força observados nos praticantes. Então, isso levaria a algumas questões práticas interessantes. Então, se essas variáveis são correlacionadas, mas uma não necessariamente cause a outra, isso significa que talvez em um programa de treinamento eu não precise incluir uma ou outra quando ela não é o objetivo. Então, por exemplo, se o meu objetivo é hipertrofia e se força não causa hipertrofia, então talvez eu não precise dos estímulos relacionados diretamente à força. O contrário é verdadeiro. Se o meu objetivo é puramente aumentar a força, aumentar a capacidade de movimentar cargas maiores, talvez eu não precise dedicar muito tempo à hipertrofia. E é claro que a gente ainda vai fazer essa reflexão se existe causalidade entre essas duas variáveis, pelo menos ela não consegue ainda ser quantificada. Eu não sei quantos por cento a mais de força eu ganho a cada quilo de massa muscular aumentada, por exemplo. Então, essa relação não está clara. E isso faz com que a gente questione os modelos de periodização. Será que é necessário concentrar cargas em algum momento para depois recuperar? Será que, de fato, é necessário transitar por outros estímulos que não aqueles específicos ao meu objetivo? Então, são questões que começam a aparecer. Outro professor que questiona muito os modelos de periodização, a gente vai falar mais sobre ele já já, o professor John Keely traz uma ideia de que os modelos de periodização têm uma série de falhas que são modelos teóricos que não têm base do ponto de vista científico, não têm evidência científica sobre eles, e traz uma proposta, uma perspectiva. Então, na opinião dele, as decisões durante o treinamento, a tomada de decisão e a direção que o treinamento leva, que obviamente são coordenadas principalmente pelos treinadores, essa tomada de decisão não deveria ser baseada em modelos teóricos como eu mostrei agora, ou com um modelo linear, ou com um modelo de blocos, ou com um modelo ondulatório, ou com um modelo pendular. Então, esses modelos, eles não contemplariam uma série de requisitos que a gente precisa atender quando pensa em adaptação fisiológica, né? Eu já vou falar sobre eles aqui mais pra frente, né? Então, mas beleza, Victor, se o professor John Killy está dizendo que não são esses modelos que devem ser levados em conta predominantemente para tomada de decisão, a tomada de decisão vem de onde? Então, de acordo com o professor John Killy, a tomada de decisão vem a partir da informação. Que informação é essa, professor? A informação que vem do próprio treinador, da sua opinião, das suas perspectivas, vem de uma coleta regular e da análise de dados coletados de modo regular e vem também de um monitoramento objetivo e subjetivo da carga de treino que precisa ser feito de modo habitual. Então, basicamente, de acordo com o John Killy, ao invés de eu fazer como o modelo anterior que eu mostrei lá do Michael Stone, ao invés de eu delegar são três semanas para hipertrofia, depois mais duas para a força, depois mais três para a hipertrofia, ao invés de fazer isso de modo preditivo, imaginando que os sujeitos vão responder como eu gostaria naquelas três semanas, duas semanas, quatro semanas, eu faria, então, eu daria o estímulo para aquilo que é objetivo naquele momento e eu teria, então, um processo de avaliação constante, de monitoramento para tomar a decisão de quando fazer essa troca, de quando mudar a direção do treinamento para uma ou outra variada, obviamente, dependendo do calendário competitivo que está disponível, né? Numa linha muito parecida, pesquisadores brasileiros sensacionais, digam-se de passagem, se vocês não conhecem, por favor, procurem conhecer, um deles é o meu amigo Fábio Nakamura e o professor Irineu Turco, né? Publicaram esse trabalho que se pergunta, né? A periodização do treino é uma metodologia obsoleta, né? Então, basicamente, nesse texto, os professores questionam o fato de que grande parte dos processos de periodização acabam tendo uma taxa muito baixa de efetividade, né? Então, apenas aproximadamente 25%, né? Ou menos do que 25%, na maior parte dos casos, do maior desempenho dos atletas acaba encaixando com o período competitivo onde deveria ter o melhor desempenho, né? Entre outras falhas do modelo de periodização, os autores também destacam o uso muito recomendado da intensidade com base nos testes de um RN, né? Então, um dos argumentos muito legais é o seguinte, do ponto de vista ideal, para ter uma avaliação fiel do teste de um RN e descrever baseado nessa variável, nós teremos que, inclusive, considerar os modelos de recuperação para o teste de um RN, né? O que acaba deixando o processo de prescrição e treinamento totalmente inviável, né? Imagina fazer um processo de tapering, de polimento, de recuperação antes de fazer um teste para que, a partir do teste, eu pudesse usar as cargas para prescrever. Isso sem contar todas as outras falhas do teste de um RN, não só do ponto de vista logístico, mas do ponto de vista da aplicação para a prescrição, né? Então, são alguns dos inúmeros argumentos que eles utilizam e acabam dando um destaque sobre o fato de que, talvez, uma ideia parecida com a que o John Keely apresentou, né? talvez monitorar o processo, acompanhar as cargas e focar no controle de cargas seja mais importante do que confiar nos modelos teóricos. E aqui, por favor, abrindo um parênteses para deixar as coisas bem claras, não é que não se precise montar uma estrutura de organização ao longo do tempo, só que não se dá tanto valor para essa montagem, para essa estrutura, para as planilhas de distribuição de período de treinamento, quanto deveria se dar valor aos processos de avaliação constante, de monitoramento e de acompanhamento objetivo e subjetivo das respostas dos atletas. Bom, beleza. Entendendo todo esse processo que, obviamente, vocês percebem que é absurdamente reduzido, né? Então, tem uma série de modelos que eu não mencionei, uma série de fatos históricos que também não entram aqui, mas eu acredito que atendeu ao objetivo de fazer essa contextualização inicial, esse panorama bem rápido sobre de onde vem as propostas dos modelos de periodização que se apresentam disponíveis hoje. Bom, mas, beleza, Vitor, então, tendo todos esses modelos e algumas críticas que a gente já apresentou, teoricamente, o que que deu errado no processo, né? O que que a gente tem problemas ao, o que que tem sido questionado em relação ao construto da periodização? Então, uma questão que está muito em alta e, principalmente, puxada, acho que, provavelmente, o trabalho do John Keill foi o que ganhou mais popularidade, apesar de, obviamente, também ter suas críticas, né? A grande questão é, esses modelos, a periodização em si, a ideia de periodização, ela é baseada em evidência de fato ou ela é apenas guiada por tradição, né? Então, a gente faz isso porque nos disseram para fazer e porque a gente tem essa admiração pelos professores que propuseram esses modelos ou a gente tem, de fato, evidência científica que sugere que aqueles elementos que estão lá, eles são, de fato, importantes, né? E aqui vale também uma reflexão, dificilmente nós tenhamos evidências sólidas para comprovar ou para não comprovar se os modelos de periodização funcionam mais ou menos do que outros modelos, do que não periodizar, etc. Porque são fatores de fato multifatoriais, muito amplos e a complexidade do processo de treinamento dificilmente caiba dentro de um ensaio clínico randomizado. Então, o que que consegue investigar atualmente sobre periodização? Algumas premissas básicas. Então, por exemplo, faz sentido ter uma ordem pré-determinada de distribuição dos estímulos? Vamos lá, faz sentido eu ter primeiro força para depois ter hipertrofia e depois estímulo de potência? Ou eu poderia, como sugere o professor Irineu, o professor Pardo, ou eu poderia de repente ter um modelo estável de distribuição apenas para potência com as variações dentro daquele próprio estímulo? Então, será que eu preciso dessas outras, desses estímulos diferenciados ou eu poderia focar naquele que é o objetivo daquela modalidade? Então, essa é uma das questões que eu e a gente vai avaliar um pouco sobre os argumentos que têm sido apresentados para questionar a ideia de se a periodização tem de fato base científica. Então, lá no texto do professor Kili, o professor cita alguns elementos. Então, o que seria comum aos modelos? O que é comum em todos eles? De um jeito ou de outro, com mais ou menos importância, os modelos que estão disponíveis na literatura e não só os que eu apresentei, obviamente, eles apresentam. Tchau! 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 problema, né? A gente vai descobrir ao longo do tempo, e isso parece consistente na literatura, né? Que a adaptação biológica nem sempre acontece como a gente espera. E um outro grande problema seria essa ideia de que, ao longo do tempo, ao distribuir cargas de um determinado modo, eu vou ter um desempenho futuro previsto. Então, eu sei que eu vou atingir o pico aqui, porque eu cumpri as etapas anteriores, né? E como eu já falei lá sobre a argumentação do professor Nakamura e do professor Irineu, esse fato de acertar o pico de desempenho com o pico da periodização acontece numa taxa menor do que 25%. Então, eu diria, Vitor, mas e as outras propostas? Uma proposta de monitoramento alcançaria índices maiores, né? De efetividade? Então, existem indícios que sim, eu vou mostrar mais pra frente, mas ainda não há nada consistente, pelo menos não disponível ainda, ok? Bom, este outro trabalho do professor, liderado do professor Mujica, acaba trazendo uma proposta multifatorial de periodização, né? E aqui tem alguns argumentos muito importantes pra questionar a ideia de se a periodização é ou não é, de fato, guiada por evidências, né? Mas trazendo uma perspectiva de que, só um pouquinho, não é tão fácil assim fazer essa relação entre a evidência disponível e os construtos de periodização, porque os construtos de periodização são mais complexos do que o que a gente consegue estudar, como eu já tinha falado, né? Então, alguns dos problemas apontados pelos autores é que periodização e variação são usadas indistintamente. Então, a gente vai ter estudos que mostram, olha, periodizar é melhor do que não periodizar. Mas quando a gente está vendo o estudo, tem um estudo que usou oito, dez e doze repetições e outro estudo usou oito todo o tempo. Então, basicamente, chamar isso de periodizado e chamar isso de não periodizado acaba sendo uma simplificação bastante absurda do construto de periodização de fato, né? Basicamente, os autores indicam que existe um foco nos aspectos físicos de desempenho. Então, só agora começa a se falar sobre periodização nutricional, sobre periodização do aprendizado técnico-tático e outros elementos que serão importantes para relacionar com o desempenho esportivo de fato. Existe a ausência dos efeitos de longo prazo, então é muito difícil encontrar trabalhos que tenham uma duração maior do que nove meses de intervenção. E, acreditem, dificilmente teremos estudos com essa característica, porque eles são, de fato, bastante complexos de serem conduzidos, envolveriam um investimento absurdo, né? Além disso, fatores controle de fatores de confusão são ignorados, né? Então, a alimentação, a nutrição é um deles, né? Então, tem estudo com essa característica, periodizado versus não periodizado, mas não tem controle de ingestão proteica, por exemplo. Ah, um grupo mostrou mais hipertrofia que o outro, mas não se sabe se a nutrição deles foi também equilibrada, não se sabe se o sono foi equilibrado, não se sabe de uma série de fatores externos, né? Que a gente vai chamar de fatores de confusão, se esses fatores foram levados em consideração. E existe uma dispersão na responsividade aos protocolos que é ignorada. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, imagina que nós temos um estudo em que as pessoas começam o estudo com 20 quilos de um RM de qualquer exercício, ok? Então, tanto o grupo intervenção quanto o grupo controle começam com 20 quilos de um RM. Pense em qualquer exercício aí, beleza. Após a intervenção, três meses, seis meses, quatro meses de treinamento de musculação, a gente vê que, na média, os grupos melhoram, de um jeito ou de outro. Então, passam a ter 25 quilos de um RM estes dois grupos. Então, os dois grupos melhoraram, na média. O problema é que, quando a gente vai abrir essa média, então tem indivíduos que começam aqui, 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 com diferentes níveis. Na média, é 20, certo? E aí, dentro dessa distribuição, alguns sujeitos melhoram, outros pioram, outros melhoram mais, outros pioram mais, alguns ficam estáveis ao longo do processo, o que vai gerar uma média de 25. Ou seja, na média, o grupo melhorou, mas, individualmente, as variações são bastante dispersas. E essa dispersão, ela só agora está sendo observada na maior parte dos estudos, né? Está sendo chamado isso de responsividade ao treinamento. Então, são alguns fatores que são problemas quando a gente passa a estudar, a tentar criar ou mostrar evidências científicas relacionadas com a periodização. Alguns outros problemas, também, citados nesse trabalho, envolvem a frequência de picos. Então, aqueles, especialmente o modelo clássico do MATPF, a proposta trazia aí um máximo de três picos anuais, né? De desempenho. Hoje em dia, os calendários competitivos não permitem mais essa estrutura, né? Então, muitos mais picos são necessários ao longo do calendário acadêmico. Os autores questionam uma fase geral. Então, se tem muito volume na fase geral, né? Se tem muito volume na fase geral e uma dedicação muito grande a essa fase, que não necessariamente está relacionada aos objetivos do atleta daquela modalidade, às características da modalidade. Então, será que essa fase geral, ela é, de fato, necessária? Será que ela precisa ganhar tanto tempo e atenção? E será que ela merece maior volume de treinamento do que a fase específica? Então, essa é uma questão abordada, né? Então, existe uma variação arbitrária de cargas. Basicamente, se for respeitar os modelos de modo original, eles já vêm com sugestões específicas de qual percentual de cargas há em cada fase, o que também não parece fazer muito sentido. Existem períodos rígidos pré-definidos. E aqui tem uma crítica a esta crítica, porque essa ideia de rigidez é vista como algo inadequado para a teoria da periodização, né? Então, teoricamente, entende-se que aquela rigidez envolve uma sugestão e que o treinador deveria trabalhar com esses períodos de modo mais maleável, né? E, de novo, como o professor Kili já tinha mencionado, existe uma aposta na previsibilidade. Isso é característica de todos os modelos, né? Estou prevendo um desempenho futuro a partir da distribuição das cargas que estou fazendo de um modelo ou de outro modelo. Bom, beleza, professor. Então, tem todos esses problemas, tem todos esses poréns. Para onde que a gente está olhando agora, a partir de agora? Basicamente, tem-se valorizado esse tipo de abordagem. Simples, direta e mais focada no processo de aquisição de informações, né? Então, basicamente, o que a gente precisa é avaliar de modo constante, precisa prescrever de modo adequado essa avaliação e precisa monitorar as cargas e as adaptações para tomar decisão. Esse é um caminho para onde tem-se olhado com mais atenção, né? Do ponto de vista da avaliação, não é o objetivo da fala aqui, mas fica uma recomendação lá no meu canal do YouTube. Tem alguns vídeos de acesso livre que podem aí te ajudar a entender as perspectivas de avaliação da frequência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca, por testes incrementais. E tem também uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a periodização, que aqui, nessa fala, precisa ficar um pouco mais resumida. Sobre prescrição, existem inúmeras perspectivas de prescrição, tanto para força e potência. Fica aqui algumas recomendações também lá no meu Instagram. Vocês conseguem achar aí argumentos mais interessantes sobre o processo de prescrição de treinamento, pelo menos sobre a prescrição do treinamento aeróbico. Mas, então, Vitor, sobre o que a gente fala hoje? Especialmente sobre a perspectiva do monitoramento, né? Então, o monitoramento tem sido um dos grandes fatores a não ser deixado de lado durante o processo de prescrição. E esse monitoramento, então, envolve a quantificação das cargas externas e das cargas internas de treinamento ao longo do processo e o acompanhamento dessas adaptações, especialmente a partir de variáveis de carga interna, como características individuais, o status de treinamento, o status psicológico, saúde, nutrição, o ambiente, fatores genéticos. Então, tudo isso estaria relacionado com os fatores de treinamento, né? Basicamente, existem algumas propostas de como fazer isso. Uma delas é muito encorajada pelo professor Carl Foster, né? Envolve o processo de carga interna de treinamento baseada em variáveis psicométricas, né? Então, a carga de treino pode ser quantificada pela PSE da sessão, percepção subjetiva de esforço da sessão. Então, não é um processo muito complexo de ser realizado. Basicamente, a gente consegue monitorar o que os autores chamam de síndrome do overtraining a partir da quantificação da PSE após a sessão. 10 minutos após, 30 minutos após, vocês perguntam para os sujeitos qual é a percepção de esforço deles numa escala de 0 a 10, de 6 a 20. Vocês multiplicam esse valor pela duração da sessão, pelo tempo da sessão, e aí vocês vão ter uma estimativa de quanto que foi a carga de treinamento. Essa abordagem ainda permite outros cálculos, como o da monotonia e do strain, né? Que são variáveis também interessantes e serem colocadas de modo visual em informações gráficas para a gente conseguir entender se as cargas de treino estão variando como gostaríamos, se as cargas de treino estão mostrando as respostas que gostaríamos. Então, por exemplo, uma monotonia muito baixa, treinos muito estáveis, que estão associados à pouca adaptação, né? A ausência de recuperação ao longo do tempo nas cargas de treinamento também está associada a risco de lesões, a má adaptação. Então, é possível ter informações muito interessantes simplesmente coletando a percepção subjetiva de esforço. Outra proposta muito interessante e tem trabalhos muito bons do professor João Claudino sobre isso, envolve regular a carga de treino, o volume de treinamento, a partir de variáveis neuromusculares, nesse caso, na altura do salto com contramovimento, né? Então, basicamente, se tem um período de base para identificar os valores de erro do teste, né? Do teste de salto vertical, e a partir dos valores de salto vertical, eu poderia tomar decisões. Então, considerando essa mudança individual, a mínima mudança individual, eu consigo entender que, quando os valores de salto passam daquele valor, desta faixa, eu tenho uma performance aumentada. quando eles baixam desse valor, eu tenho uma performance diminuída. E aqui eu tomo decisões. O meu treino precisava, foi objetivo que ele causasse esse efeito de redução de performance? Se foi, eu tenho uma confirmação de que isso, de fato, aconteceu. Se não foi, isso significa que eu preciso de recuperação, que esse valor volte a subir. Então, o controle do volume e a tomada de decisão, se eu devo aumentar ou tirar cargas de treinamento, é feito baseado em informação. E é isso que a gente chama, então, de monitoramento. Isso também tem sido feito com variáveis cardiovasculares, né? A principal delas vai ser a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o que a gente tem é uma proposta de controle do sistema, do balanço autonômico, que vai classificar, então, o nosso status a partir de uma baixa variabilidade, ou seja, o intervalo entre batimentos mais estável, ou uma alta variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, maior variabilidade entre a duração entre batimentos. Então, quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, teoricamente, mais, mais, com maior prontidão está o meu sistema para responder aos mínimos estímulos imperceptíveis ao qual eu sou exposto, né? Essa proposta, então, do professor Alejandro Cavaiolis traz uma ideia de como guiar o treinamento, a prescrição, a partir desses valores, né? Então, eu começo com carga baixa e, dependendo da variabilidade da frequência cardíaca, eu avanço para treinos mais ou menos intensos. Então, seria uma proposta de como fazer o controle de treino baseado em variabilidade da frequência cardíaca. Aqui está um exemplo clássico que ilustra o que eu falei mais cedo, né? Temos aqui um modelo em blocos clássico, vejam a dispersão dos resultados individuais, então, tem sujeito que perde, tem sujeito que ganha, tem sujeito que não muda. Quando a gente faz um treino baseado em variabilidade da frequência cardíaca, existe uma chance maior de ter mais sujeitos responsivos e de respeitar a recuperação desses sujeitos e, portanto, evitar perdas maiores. Esses dados já foram confirmados em, pelo menos, mais dois trabalhos que saíram depois, então parece que esses achados são, de fato, consistentes. E, de fato, isso não é novo, né? O próprio Yuri Verkuchansky encorajava esse modelo de monitoramento no que ele chamou de periodização cibernética, né? O fato é que ele já encorajava programas baseados em percepção de esforço, em percepções e taxas de técnica e de desempenho, o que, na época, era difícil de fazer por causa das limitações tecnológicas. hoje em dia, parece que nós temos outras opções. O professor Carlos Bassalobre, por exemplo, é alguém que tem uma série de aplicativos para telefone, para smartphones disponíveis. Um deles, o mais estudado, com certeza, é o MyJump. O MyJump 2 permite que vocês quantifiquem a altura de salto de modo muito fácil e rápido para tomar as decisões no processo de treinamento. E o melhor, validado cientificamente, né? Essa validação, inclusive, recebeu contribuições do nosso grupo de pesquisa em pelo menos três oportunidades, mostrando, então, que a gente pode confiar nesses aplicativos para fazer essa quantificação dos valores de salto vertical e tomar decisões de treinamento baseado nisso. Quanto à variabilidade da frequência cardíaca, esse aqui é um dos aplicativos, existem outros, mas esse é um dos meus preferidos. o HRV for Training acaba te dando informações baseadas em fotoplexografia, só colocando o dedo na tela, na câmera do teu telefone com o flash ligado, vocês já conseguem ter uma estimativa da variabilidade da frequência cardíaca e o próprio aplicativo vai te dar indicações se você deve prosseguir com o planejado ou se você deve rever as suas cargas e recuperar. Então, obviamente, é possível fazer isso de modo mais rigoroso, mas para quem está na prática do dia a dia, essas duas opções com o monitoramento de salto, monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca e monitoramento da PSE seriam já de grande valia para melhorar as práticas do dia a dia. Aqui o estudo que mostra a validação desse modelo baseado em fotopleximografia, percebam que quando comparado com o eletrocardiograma, que é o padrão ouro, o modelo é de fato confiável. E para terminar a minha fala, eu deixo aqui as duas mensagens, uma delas do texto do professor Fábio e do professor Edneu, indicando que monitorar atletas usando testes que melhor se relacionam com a real performance no esporte é muito mais importante do que seguir os modelos teóricos. E essa outra fala do texto do professor John Kille, embora a hipótese de generalizar melhores treinos, melhores propostas, melhores protocolos, melhores estruturas, embora isso seja sedutor, considerando a complexidade biológica, isso parece uma ilusão. Então, ter um modelo, ter uma estrutura que serve para todo mundo parece de fato uma ilusão. E individualizar cargas, individualizar a distribuição de cargas, individualizar o processo de treinamento, parece ser altamente recomendado. E aqui a fase do que continua, continua porque essas discussões não terminam aqui. Obviamente, a gente ainda vai ter muito tempo falando sobre modelos de periodização, seus problemas e suas potencialidades. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas, aqui está o meu e-mail, aqui está o meu Instagram, se eu puder ajudá-los em mais alguma coisa, fico bastante disponível, por favor, contem comigo. Eu deixo o meu muito obrigado, em nome do professor Fabrício Tegrantes, que me convidou para o evento, e espero ter atendido as expectativas e contribuído para deixar vocês a par das atualidades do que tem se discutido sobre periodização. E, em uma outra oportunidade, espero que a gente possa discutir isso com mais calma, com mais aprofundamento, e com bate-papo, seria muito legal. Obrigado, então, ao Grupo Fisio Work, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho